Bom pessoal, estamos aqui no Orquidário Refúgio das Águas em Garuva Eu fiz um vídeo aqui acho que foi em 2014, 2015 E eu resolvi hoje parar aqui e fazer outro e mostrar mais algumas coisas Embora que agora é época de calor, não é uma época bem propícia dela né Fica do lado da BR aqui, eu senti um do ladinho aqui, um pouquinho antes do posto fiscal E eu vou mostrar algumas coisas aí pra vocês, tá bom? Olha só gente, cada maravilha que a gente encontra aqui É bem grande aqui né, então não vai dar pra mostrar muita coisa Mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês verem Essas maravilhas Se quiser vir buscar uma molda, é produzido aqui mesmo sabe Se quiser vir comprar uma molda, parar aqui ó, pra dar de presente Tem várias espécies aqui né É bem decorado Agora tá fraca né, porque não é o forte dela Algumas espécies aí elas não são dessa época né Mas é muito bonito aqui, tem uma época que você vem aqui Elas estão bem cheias Eu vou deixar aí no card Pra vocês verem, pra vocês verem o outro vídeo que eu gravei Eu não sei se tem uma arara ali, ainda tem uma arara ali ó Olha que lindo Tem até as bananas aqui ó Aqui tem algumas bundinhas Tem várias coisas que eles conseguem fazer aqui Deixa eu mudar Olha só, que bonito Tem umas bananas bonitas aqui pra vocês comprarem Muita coisa Não é uma época agora boa de florada delas Mas é uma coisa que me encanta, é flor Minha mãe gosta muito Olha só essa daqui que bonitinha Linda, 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 linda Olha essa aqui Maravilhosa né Deixa eu ver se eu for com uma pra cá Pra vocês verem Tá bem, tem uma arara ali Que é a coisa mais linda do mundo Olha essas aqui ó Ah tá feinha Tem uma época que elas estão bem bonitinhas Olha lá Nossa vai lá pra dentro Cara, isso é lindo demais Você quer vir aqui? Olha só Que coisa mais linda Olha que lindo Ela é mórbida Tá brava Oi Oi Você é muito bonita Cara, que espetáculo Da natureza Incrível Beleza tudo Aí tem várias outras plantas Aqui pra cá Deixa eu dar uma dada aqui pra vocês Que coisa mais linda Que coisa mais linda Que coisa mais linda Essa aqui não é aquela do Jorge Tadeu não Eu não tô entendendo o que eu tô falando Galinha Olha que as galinhas 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 É Olha só Olha só Olha os pés dela lá Cheio de Sedosa chinesa Galinha que é um jovendeiro, uma belga, olha esse aqui, delicadinho, tem bastante aqui para trás, tudo cheio de flor, mas lá para trás é incrível, lugar bonito, transmite uma sensação gostosa de andar aqui dentro, tem vários arranjos, parece que você está dentro de um, isso aqui não está na época boa, não está na época boa, vários arranjos, tem uma fonte, na época que eu vi aqui ela estava tudo florida, dá uma olhadinha lá no outro vídeo que vocês vão ver, elas estavam tudo florida, tem umas carpas aqui, muito bacana, olha esse aqui que diferente esse trabalho deles aqui é top, tem para todos os gostos, tem mais, tem bastante arranjo aqui as espécies, tem bastante tipo de arranjo, tem mais, tem arranjo, tem vasinho enorme, várias medalhas lá, premiação que eles ganham, muito bonito, não é essa, cara que espetáculo, ali, pode mais, olha, encantador, beleza, encantador, parece de... Studio Reconnaireoma, cara, vaca, espera, por baixo um pouco, maisalamuala acho que ela está na época, não é essa época. Encantador, parece plástico, né? Pena que ela não está vendo, valido... olha essa aqui. Pena que ela não está vendo, olha é essa aqui... se não me engano é pingo de ouro uma branca maravilhoso bem pouco agora mas está bonito chique quantas armazãozinha bacana acho que tinha mais um pássaro aqui um labirinto aqui dentro de grande top né valeu galera para vocês termos um pouquinho curiosidade aí das estradas que a gente vai vendo e vai passando para vocês ele falou que não é época agora que está bem calor né mas é bem bacana olha que coisa linda gente que eu achei aqui ó olha como ela é bonita daqui a pouco tem um vídeo lá no canal no youtube viu muito bonita estamos no orquidário viu muito top oi sua linda o rapaz falou que tem mais duas araras aqui que eu não vi vamos lá ver olha só olha só que bebê lindo olha que coisa mais fofa enorme oi sua bonitada cara é muito bonito que que foi oi 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 que que foi